A gente fica muito feliz porque a gente vê o cuidado que a Juana hoje tem com as crianças que estão lá participando do evento, participando da escola. Então a gente fica muito contente e acredito que esses sete anos que estão chegando aí, a gente gostaria que fosse para oitavo, para nono e seguisse em frente. Todo mês a gente praticamente arrecada 25 mil, então se tu fazer uma conta de seis anos aí dá quase 2 milhões de reais. Então é um valor, vamos dizer assim, simbólico, um valor até grande, que ajuda muito a escola, a entidade Juana de Anjos. E a gente agradece aqui a todos os parceiros, inclusive o mais importante aqui também é o grupo Giasse. Em nome do nosso saudoso e querido Zephilo Giasse, a gente agradece. E já é o sétimo ano, vamos para o sétimo ano. E todo mês estamos recebendo de 23 a 25 mil reais. E isso aí está dando um suporte muito importante para a Fundação Educacional Juana de Anjos, que lá nós temos praticamente quase 250 crianças, entre crianças da creche e do serviço do contratorno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.